Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Dando seguimento ao nosso joguinho de banheiro Mila, nossa aulinha de hoje é o tapetinho da Pia, que eu fiz ele com três desenhos, mas eu dou todas as dicas pra você que quer fazer maior e mais largo também, tá, gente? Nosso tapetinho com três desenhos, ele ficou medindo 68 centímetros de comprimento e 43 centímetros de largura. Então, bora lá iniciar mais essa videoaula. Bom, pessoal, nesta aula nós vamos iniciar o tapetinho da Pia e eu ainda estou com o meu único, o primeiro novelo que eu abri, ó, de 400 gramas, eu ainda tenho aqui, ó, bastante fio pra mim iniciar o tapetinho da Pia, tá? Então, vamos lá. Para o tapetinho da Pia, vou dar aqui a minha laçadinha inicial, nós vamos fazer aqui um total de 38 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, cinco, trinta e seis, trinta e sete, trinta e oito correntinhas. Meu tapetinho da Pia vai ter três desenhos. Caso você queira o seu trabalho aí maior, a sua peça maior, você vai acrescentar onze correntinhas a partir de agora, tá? Pra ficar com um desenho a mais, ou seja, quatro desenhos. Mais onze correntinhas, ou seja, um total de vinte e duas correntinhas a mais, você vai ficar com cinco desenhos. São onze correntinhas para cada desenho a mais. Feito isso, vamos laçar o fio, vou contar três correntinhas já trabalhadas, não a que está na agulha. Uma, duas, três, eu ia na quarta argolinha e faço um pontinho alto. Laço, venho na próxima, um ponto alto e vou fazer ponto alto sobre cada uma dessas correntinhas agora até o final. Lá no finalzinho, contando com as três correntinhas aqui do início, olha, essa daqui que faz a curvinha, contando com essa, nós vamos ter um total de trinta e seis pontos altos. Bom, aqui estou finalizando a carreira, estou com trinta e quatro pontos altos aqui no próximo, trinta e cinco, e na última argolinha, olha, trinta e seis pontos altos, tá? Pra quem iniciou com a mesma quantidade que eu. Como fizemos nas outras peças, nós vamos marcar esse último ponto aqui de número trinta e seis, laçar o fio e vir na mesma argolinha ainda e fazer sete pontos altos, que é a nossa curva. Na mesma alcinha, tá? Dois, três, quatro, cinco, seis, e sete. Feito aqui os sete pontos altos que vai fazer a curva do nosso trabalho, eu volto na mesma argolinha ainda e faço meu primeiro pontinho dos trinta e seis aqui da outra lateral, tá? São trinta e seis aqui embaixo e trinta e seis aqui em cima. Eu venho e marco esse de número trinta e seis também, ou seja, o primeiro já da lateral de baixo. Laço, venho no próximo ponto, o segundo, laço no próximo, o terceiro, vou trabalhando até o final, e vou ficar com trinta e seis pontos altos, até o último aqui, ó. Bom, pessoal, aqui estou finalizando a minha carreira, estou com trinta e quatro pontos altos, aqui, trinta e cinco. E aqui, ó, bem no pezinho da terceira correntinha, meu último ponto alto, trinta e seis, certo? Finalizei, está aqui meus marcadores, agora nessa mesma alcinha, o que está me faltando é os sete pontos altos aqui que faz a minha curva. Então, eu laço, venho na mesma correntinha e faço meus sete pontos altos. Um, aí, se você quiser, você marca esse último aqui, tá? Dois, três, quatro, cinco, dá uma puxadinha, tá? Seis e sete. Tudo na mesma argolinha. Venho aqui, ó, na terceira correntinha, lá onde nós iniciamos, ponto baixíssimo. Então, eu fiz os sete pontos altos e tenho meus trinta e seis pontos das duas laterais. Se preferir, marque também aqui, como nós marcamos aqui do outro lado. Feito isso, eu vou subir três correntes, altura de um ponto alto, laço, venho no próximo ponto e vou trabalhando ponto sobre ponto até completar os meus trinta e seis pontos altos da lateral, tá? Ou seja, vamos trabalhar até aqui onde eu coloquei a marcação. Bom, aqui estou finalizando, estou com trinta e três pontos altos aqui no próximo, trinta e quatro. No próximo, trinta e cinco. E o de número trinta e seis aqui onde está a minha marcação. Então, eu tiro o marcador, faço o meu pontinho de número trinta e seis, que é da minha lateral, e volto o meu marcador pra mim não se perder aonde é a minha lateral e aonde é a minha curva. Certo? Deixo aqui o marcador. Agora, cheguei aqui onde é a curva, onde eu tenho sete pontinhos altos. Eu vou trabalhar dois pontos altos sobre cada um. Dois, no mesmo ponto, no próximo, dois. No próximo, dois. Nós vamos ter aqui quatorze pontos altos, tá? Trabalhando dois sobre cada um dos sete. Já tenho seis. No próximo, dois. Já tenho oito. No próximo, dois sobre o mesmo ponto. Já tenho dez. No próximo, dois. Já tenho doze. E no último aqui, dois também. Ficando com quatorze pontos altos aqui na minha curva. Agora, aqui já é o primeiro dos trinta e seis aqui da minha outra lateral. Tiro o marcador. Faço o meu primeiro ponto dos trinta e seis e volto o marcador também, tá? Então, esse aqui já é o primeiro e sigo trabalhando ponto sobre ponto até completar 36, aliás, perdão. Bom, pessoal, concluí aqui, 36 pontos altos na outra lateral e já cheguei onde eu tenho meus sete pontos altos aqui da curva. Então, eu venho sobre cada um deles e trabalho dois juntos, ficando com quatorze pontos aqui na curva. Fazendo o mesmo procedimento que fizemos lá na outra curva, tá? Aqui já tenho quatro. No próximo, dois também. Já tenho seis. No próximo, mais dois. Sobre o mesmo ponto, tá? Já tenho oito. No próximo, dois. Já tenho dez. No próximo, dois também. Sobre o mesmo ponto, já tenho doze. E aqui, o último dos sete. Trabalho dois, completando quatorze. Feito isso, venho na terceira correntinha, finalizo com ponto baixíssimo. Sempre na terceira correntinha, tá? Agora, nós vamos iniciar aqui o nosso desenho, tá, gente? Do nosso trabalho. Então, finalizei aqui, eu venho até o próximo ponto com ponto baixíssimo. E no próximo também, um pontinho baixíssimo. Subo três correntes aqui, altura de um ponto alto, venho no seguinte ponto alto, no seguinte também. Vou fazer aqui uma sequência de dez pontos altos, começando já a montar nossos desenhos. Já tenho cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Contando com as três correntinhas iniciais aqui, tá? Dez pontos. Dois, quatro, seis, oito, dez. Uma corrente, pulo um ponto de base. No próximo, inicio mais uma sequência de dez pontos. Como o meu tapetinho eu fiz com três desenhos, eu vou ter aqui três grupinhos de dez pontos altos. Aqui já estou com dois, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Meu segundo bloquinho. Uma correntinha de intervalo, pulo um ponto de base, meu último bloquinho de dez pontos. Finalizando aqui, já estou com nove e aqui dez pontos altos. Então, eu fiquei com três bloquinhos de dez pontos, tá? Se você acrescentou onze correntes, você vai ficar com quatro desenhos. Se acrescentou mais onze, ou seja, vinte e dois, cinco desenhos. Faço aqui agora duas correntinhas de intervalo, pulo dois pontos de base. Vou tirar já o meu marcador. Pulo dois pontos e aqui é onde eu tenho dois juntos já, ó, dos meus bloquinhos aqui da curva. Eu venho sobre o primeiro dos dois que estão juntos e trabalho dois pontos altos sobre o mesmo ponto. Duas correntes, pulo um ponto de base, venho no próximo, ó, dos dois que estão juntos. Trabalho dois pontos altos juntos. Nós vamos ter aqui sete bloquinhos de dois pontos altos. Duas correntes ou uma se você preferir, tá? Gente, se o seu ponto for mais soltinho, pode fazer apenas uma. Eu faço duas bem apertadinhas. Pulo um ponto, no próximo, dois pontos altos sobre o mesmo ponto. Já é meu terceiro bloquinho. Duas correntes, pulo um ponto. Aqui meu quarto bloquinho. Duas correntes, pulo um ponto. Meu quinto bloquinho. Duas correntes, pulo um ponto, meu sexto bloquinho. Duas correntes, agora, o último bloquinho pra ficar bem certinho na mesma direção que esse, ao invés de pular um ponto, eu pulo dois. Um, dois, venho no próximo, olha. Dos dois que estão juntos, eu faço dois pontos altos juntos sobre o mesmo ponto. Certo? Certo? Assim, ele fica na mesma direção que esse certinho. Sete bloquinhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Faço duas correntes. Já pode tirar o marcador aqui também. Pulo dois pontos de base. Um, dois. No próximo, eu inicio meu bloquinho de dez pontos altos e fica na mesma direção que esse aqui. Bem certinho, tá? Então, aqui nós vamos ter também três bloquinhos de dez pontos altos. Eu vou concluir aqui o meu, olha, por toda essa extensão, três bloquinhos, todos com uma correntinha de intervalo entre um e outro. Bom, pessoal, aqui estou finalizando o meu último bloquinho de dez pontos altos. Certo? Olha, três bloquinhos de dez pontos altos com uma correntinha de intervalo entre um e outro, pulei um ponto. Exatamente igual aqui embaixo, tá? Agora, eu faço duas correntinhas, pulo dois pontos de base. Já venho aqui na minha parte oval, onde eu tenho sempre dois juntos, olha. Sobre o primeiro, eu faço dois pontos altos trabalhados juntos, tá? No mesmo ponto. O mesmo que fizemos aqui, tá, gente? Duas correntinhas, pulo um ponto de base no próximo, dois juntos. Vamos ter sete bloquinhos. Duas correntes, pulo um ponto no próximo, dois juntos. Duas correntes, pulo um ponto no próximo, dois pontos sobre o mesmo ponto de base. Tô indo mais rapidinho agora, porque é o mesmo procedimento que fizemos ali na outra parte oval, tá? É o espelho. Tudo que for feito naquela parte oval ali, que a gente já trabalhou, você vai repetir nessa outra parte oval aqui. E tudo que foi feito, nenhuma lateral aqui reta, você vai repetir na outra lateral aqui, tá? Aqui eu já tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis. O último, a gente pula dois. Desmanchar aqui. Ao invés de pular um pontinho, a gente pula dois pra dar certinho aqui. Um, dois. No próximo, dois juntos, meu último bloquinho. Duas correntes, pulo aqueles dois que a gente até caminhou, e venho aqui na terceira correntinha e finalizo com um ponto baixíssimo. Nossa próxima carreira, eu vou subir quatro correntinhas. Duas, três, quatro. Três faz a vez de um ponto alto e uma correntinha de intervalo. Laço o fio, pulo um ponto de base. No próximo, eu inicio uma sequência de seis pontos. Já tenho dois, três, quatro, cinco e seis. Certo? Deixo os dois últimos, faço duas correntes. Venho no intervalo e faço dois pontos altos. Duas correntes, venho no próximo bloquinho de dez pontos altos, pulo os dois primeiro e faço uma sequência de seis pontos altos. Feito seis pontos, duas correntes, venho no intervalo, dois pontos altos. E assim, eu vou repetindo, tá? Duas correntes, venho no próximo bloquinho, pulo dois e faço uma sequência de seis pontos novamente. Certo? Ficamos assim. Agora, eu vou finalizar aqui o meu desenho da mesma maneira que eu iniciei aqui, tá, gente? Que é uma corrente, pulo um ponto de base, no próximo, um ponto alto, que foi as quatro correntinhas. Três fez a vez de um ponto alto e uma correntinha de intervalo. Duas correntes bem apertadinhas e venho aqui nos sete grupinhos, sempre será assim agora, ó. Ponto sobre ponto e sobre o último de cada bloquinho, sempre dois juntos. Agora, nossos bloquinhos, olha, já tem três pontos altos. Duas correntes, venho para o próximo, ponto sobre ponto, sobre o último ponto, sempre dois juntos. Repete o mesmo procedimento nos demais. Bom, pessoal, aqui eu estou finalizando o meu último bloquinho. Dois sete aqui da parte oval, certo? Duas correntes e vou repetir todo o desenho novamente na outra lateral. É sempre o mesmo procedimento que fez aqui embaixo, tá, gente? Então, nesta carreira ainda sigo com vocês. Olha, um ponto alto, uma corrente. É só olhar aqui embaixo, ó. Pula um ponto, seis pontos altos. Pula um ponto, seis pontos altos. Feito aqui o sexto ponto. Duas correntes, venho no intervalinho e faço dois pontos altos. E agora, eu repito nos demais. Duas correntes, venho no grupinho de dez pontos, pulo dois e faço seis pontos altos na sequência. Feito aqui o bloquinho de seis pontos altos, duas correntes, venho no intervalo, dois pontos altos. Agora, eu vou finalizar o meu desenho da mesma maneira que eu iniciei aqui, ó. Duas correntes, pulo dois pontos, faço uma sequência de seis pontos altos. Dois, dois, três, quatro, cinco e seis. E pra finalizar uma corrente, pulo um ponto alto no seguinte. Sempre vai finalizar o desenho da mesma maneira que iniciou. E sempre vai repetir aqui o mesmo procedimento que fez aqui. E aqui na parte oval, você vai repetir tudo que foi feito aqui na outra parte oval. Então, agora, duas correntes, venho nos bloquinhos, ponto sobre ponto e sobre o último, dois juntos. Em todos os bloquinhos, tá? Bom, aqui estou finalizando o meu último bloquinho. Todos com três pontos altos agora, tá? São sete, lembrando. Duas correntes e vou finalizar sempre na terceira, tá, gente? Aqui eu tenho quatro. Uma faz a vez aqui do intervalo, então, eu venho na terceira e faço um ponto baixíssimo. Finalizamos, então, aqui mais uma carreira. Bom, iniciando a próxima carreira agora, daqui eu subo três correntes, altura de um ponto alto. Laço o fio, venho no intervalo de correntinha, mais um ponto alto. Ficando com dois aqui no início. Duas correntes, pulo dois pontos de base no próximo, um ponto alto. No próximo, o segundo, ficando com dois pontinhos aqui também. Duas correntes, venho no intervalo, faço dois pontos altos. Aqui, ponto sobre ponto da carreira anterior, já tenho quatro. E aqui no próximo intervalo, dois pontos altos, ficando com um bloquinho de seis pontos. Duas correntes, venho no bloquinho de seis, pulo dois. No próximo, faço um, e no próximo, o segundo. Duas correntes, venho aqui no espacinho, dois pontos altos. Ponto sobre ponto da carreira anterior. E no próximo intervalinho, dois pontos altos. Ficando com um bloquinho de seis pontos novamente aqui, tá? Duas correntes. Agora, eu vou finalizar meu desenho da mesma maneira que eu iniciei aqui, ó. Então, eu faço, eu pulo dois pontos, venho no próximo, um ponto. No próximo, o segundo. Duas correntes. Venho no intervalo, um ponto alto e ponto sobre ponto. Bom, agora, a nossa parte oval. Duas correntes, aquele mesmo procedimento, sempre ponto alto sobre ponto alto. E sobre o último, dois juntos. Então, nessa carreira, olha, nós já vamos ter quatro pontos altos em cada um dos bloquinhos. Duas correntes, venho para o próximo e repete o mesmo procedimento. Ponto sobre ponto, sobre o último, dois juntos. Repete em todos os demais, tá? Bom, gente, finalizando aqui já a minha parte oval, vou mais uma vez repetir o desenho com vocês aqui na lateral de cima. Que é só olhar aqui embaixo, é o espelho, você vai repetir lá. Então, duas correntes, venho no primeiro ponto, um ponto alto. E aqui no intervalo, um ponto alto, ficando com dois pontos aqui no início, olha. Duas correntes, pulo dois pontos, no próximo, um ponto alto e no próximo, o segundo. Duas correntes, venho no intervalo, dois pontos altos. Um, dois. Aqui, ponto sobre ponto. E no próximo intervalo, dois pontos altos. Ficando com um bloquinho de seis pontos. Duas correntes, pulo dois pontos, no próximo, um ponto e no próximo, o segundo. Duas correntes, venho no intervalo, dois pontos altos. Ponto sobre ponto, já tenho quatro. E no próximo intervalo, dois pontos altos. Completando o bloquinho de seis pontos, tá? Vou finalizar da mesma maneira que eu iniciei. No bloquinho de seis, pulo dois. Venho no próximo, um ponto alto. O segundo, duas correntes. Venho no intervalo, um ponto. E ponto sobre ponto. Certo? Tô indo um pouco mais rápido nesse tapetinho da pia, gente. Porque os outros já estão todos disponíveis aí no canal. O procedimento é sempre o mesmo, tá bom? Então, fiz aqui dois pontinhos dessa forma, como eu iniciei. Agora, é a parte oval, que é super fácil. Duas correntes, sempre ponto sobre ponto. E sobre o último pontinho de cada bloquinho, dois juntos. Duas correntes e repete nos demais. Bom, finalizando aqui minha carreira. Duas correntes, fiz meu último bloquinho. Venho na terceira correntinha, ponto baixíssimo. Próxima carreira. Daqui eu subo três correntes, altura de um ponto alto. Venho no próximo, um ponto alto. E aqui no intervalo de correntinha, um ponto alto. Ficando com três aqui no início, tá? Duas correntes de intervalo. Venho no próximo intervalinho, dois pontos altos. E aqui na sequência, eu faço ponto sobre ponto. Nós vamos ficar aqui no total de dez pontos, tá, gente? Contando com esses dois no intervalo. Já tenho quatro, cinco, seis, sete, oito. E aqui no intervalo, dois também. Então, nove e dez. Certo? Duas correntes, pulo o bloquinho de dois pontos, venho no próximo intervalo. Dois pontos altos e sigo novamente a sequência de dez pontos. Ponto sobre ponto. Aqui já estou com oito. E aqui no intervalo, dois pontos altos. Nove e dez. Certo? Duas correntes e vou finalizar da mesma forma que iniciei o meu desenho. Um ponto alto no intervalo e aqui ponto sobre ponto. Ficando com um bloquinho de três pontos altos, igual aqui. Duas correntes e aqui ponto sobre ponto sobre o último dois juntos, tá? Finalizando aqui, sobre o último dois juntos. Nessa carreira, estamos com um bloquinho de cinco pontos altos. Duas correntes e repete nos demais. Bom, pessoal, estou finalizando aqui meu último bloquinho. Cinco pontos altos, sendo dois aqui no último, tá? Duas correntes, agora o nosso desenho repetindo o que fizemos na lateral de baixo. Ponto sobre ponto. E aqui no intervalo, um ponto. Ficando com um bloquinho de três pontos altos. Duas correntes, vem no intervalo. Dois pontos altos. E aqui ponto sobre ponto. Completando aqui, já estou com oito pontos, contando com os dois do intervalo. No próximo intervalo, dois pontos altos também. Ficando com um bloquinho de dez pontos. Duas correntes, vem no próximo intervalo, dois pontos. E ponto sobre ponto, até completar dez. Aqui já estou com oito pontos altos, no intervalo, dois pontos. Dez pontos altos. Duas correntes e finalizo como eu iniciei. No intervalo, um ponto alto e aqui ponto sobre ponto. Finalizando também com um bloquinho de três pontos altos, igual iniciamos. Duas correntes e a parte oval, ponto sobre ponto, sobre o último, dois juntos. Bom, finalizando aqui meu último bloquinho. Dois pontos altos juntos sobre o último. Meus sete bloquinhos aqui da curva, tá, gente? Duas correntes, sempre finalizando na terceira correntinha, aonde nós iniciamos a carreira. Bom, nossa próxima carreira, eu vou subir três correntes. Altura de um ponto alto, vem no próximo ponto, um ponto alto. Ficando com um bloquinho de dois pontos. Duas correntes, vem aqui no bloquinho, no espacinho, aliás, faço um bloquinho de dois pontos altos. Estamos assim, duas correntes, vem aqui no bloquinho de dez pontos, pulo os dois primeiro. E trabalho ponto sobre ponto, fazendo aqui um bloquinho de seis pontos altos. Já tenho três, quatro, cinco e seis. Estamos assim. Duas correntes, vem no intervalo, bloquinho de dois pontos altos. Duas correntes, novamente no bloquinho de dez pontos, pulo os dois primeiro e faço uma sequência de seis pontos altos. Já tenho dois, três, quatro, cinco e seis. Certo? Agora, eu vou finalizar meu desenho da mesma maneira que eu iniciei. Duas correntes, vem no intervalo, dois pontos altos. Duas correntes, vem aqui, pulo esse pontinho e aqui no final faço ponto sobre ponto. Ficando com um bloquinho de dois pontos, assim como eu iniciei. Duas correntes, vem na parte oval, ponto sobre ponto e sobre o último dois juntos. Aqui já estou com quatro pontos, sobre o último dois juntos. Então, aqui, agora, nessa carreira, nossos bloquinhos ficam com um total de seis pontos altos cada um. Duas correntes e repito nos demais. Bom, gente, finalizei aqui todos os meus bloquinhos, estão todos com seis pontos. Agora, aqui na parte de cima, na lateral, nós vamos repetir o mesmo desenho que fizemos aqui, ó. Tá? Então, eu faço duas correntes. Venho aqui no primeiro ponto, um ponto alto e um ponto alto no seguinte. Certo? Olha, dois pontinhos. Faço duas correntes, venho no intervalo, dois pontos altos. Duas correntes. No bloquinho aqui de dez pontos, eu pulo dois e faço uma sequência de seis pontos. Finalizando aqui, seis pontos altos. Duas correntes, venho no espacinho, dois pontos altos. Duas correntes, venho no bloquinho de dez pontos, pulo dois e trabalho a sequência de seis pontos altos. Finalizando aqui, seis pontos. Agora, eu vou finalizar o desenho da maneira que eu iniciei aqui. Duas correntes, venho no espacinho, dois pontos altos. Duas correntes, venho no bloquinho, pulo um e finalizo com dois pontos. Duas correntes, na parte oval, ponto sobre ponto, sobre o último dois juntos. Bom, pessoal, eu estou finalizando o meu último bloquinho. Duas correntes, venho na terceira correntinha, onde eu iniciei a carreira, ponto baixíssimo. Bom, nossa próxima carreira agora, eu vou subir aqui quatro correntes. Uma, duas, três, quatro. Três é a altura de um ponto alto e uma correntinha de intervalo. Então, laço o fio, venho aqui no intervalinho e faço dois pontos altos. Um, dois. Aqui no bloquinho da carreira anterior, ponto sobre ponto. Então, eu já tenho quatro. Próximo intervalo, dois pontos altos. Ficando com um bloquinho de seis pontos aqui, tá? Aqui no início, um pontinho. Duas correntes de intervalo. Venho no meu bloquinho aqui de seis pontos da carreira anterior, pulo dois. No próximo, eu faço um e no próximo, mais um. Ficando com dois pontos. Duas correntes, venho no próximo intervalinho, dois pontos altos. Ponto sobre ponto. E no próximo intervalo, dois pontos, completando um bloquinho de seis pontos altos. Duas correntes, venho no bloquinho de seis, pulo dois. No próximo, eu faço um e no seguinte, mais um. Duas correntes, vou finalizar como eu iniciei aqui o meu trabalho, olha. No espacinho, dois pontos altos. Ponto sobre ponto. Próximo espaço, dois pontos. Ficando com um bloquinho de seis pontos altos. Faço uma corrente de intervalo, pulo esse ponto e aqui ponto sobre ponto. Ficando igual o início. Duas correntes, na parte oval, sempre ponto sobre ponto. E sobre o último ponto, eu mantenho dois juntos sempre. Aqui já tenho quatro, cinco, sobre o último, dois juntos. Seis e sete. Duas correntes e repito nos demais. Bom, pessoal, aqui estou finalizando o meu último bloquinho. Faço duas correntes e vou repetir o desenho que eu fiz lá na lateral de baixo. Um ponto alto. Uma corrente. Laço, venho no espacinho. Dois pontos altos. Ponto sobre ponto. E no próximo espaço, dois pontos altos. Ficando com um bloquinho de seis pontos. Duas correntes. Venho no próximo bloquinho de seis. Pulo dois, faço um no próximo e um no próximo. Dois pontos altos. Duas correntes, venho no espacinho. Dois pontos. Ponto sobre ponto. E no próximo espaço, dois pontos. Ficando com um bloquinho de seis pontos altos. Duas correntes. Pulo dois. Um ponto alto no seguinte e um no seguinte. Duas correntes. Vou finalizar como eu iniciei a minha carreirinha ali. Dois pontos altos no intervalo. Ponto sobre ponto. E no próximo intervalo, dois pontos. Ficando com um bloquinho de seis pontos altos. Uma corrente, pulo um ponto, finalizo com um ponto alto. Certo? Duas correntes. Nossos bloquinhos, ponto sobre ponto, sobre o último, dois juntos. Bom, pessoal, finalizando mais uma carreira, faço duas correntes. Ponto baixíssimo lá na terceira correntinha, tá? Deixa uma aqui de intervalo. Porque aqui a gente subiu quatro no início. Agora, pessoal, as próximas carreiras, até chegar no bico de acabamento, é bem fácil. Porque começam as repetições. Nós vamos repetir agora essa primeira carreira aqui, ó. De dez pontos altos que faz aqui o nosso desenho. Então, eu vou colocar aqui uma marcaçãozinha, tá? Pra quem quiser colocar também, eu acho que é bem bacana. Nós vamos repetir essa primeira carreira aqui, então. Nós vamos repetir a segunda carreira do nosso desenho também. Depois, na sequência. E depois, nós vamos repetir a terceira e a quarta carreira do nosso desenho, tá? Então, é legal você colocar a marcadora aí também. Quando a gente completar a repetição dessas quatro carreiras, aí sim a gente vai fazer o bico de acabamento. Então, ó, desde a primeira carreira do desenho. Uma, duas, três, quatro. Agora, é só repetição. Eu vou repetir essa primeira aqui junto com vocês ainda, tá? Que é bloquinho de dez pontos altos. Então, é só você olhar lá nas carreiras anteriores. Repetiu essa? Terminou, repete a próxima. Então, gente, não tem segredo. Até você que quer fazer sua peça mais larga, repetiu essas quatro carreiras, quer acrescentar mais? Repete a próxima, a próxima, vai repetindo os desenhos, não tem problema. Então, agora, nós vamos repetir essas quatro e depois entrar com o bico de acabamento. Então, vamos lá. Primeira, eu vou junto com vocês aqui, ó, dez pontos altos. Então, nós subimos três correntes, altura de um ponto alto. Aqui no intervalo, um ponto, que é o segundo. Aqui, ponto sobre ponto, já tenho três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E aqui no intervalo, dois pontos altos. Nove e dez, certo? Duas correntes. Venho aqui para o próximo espacinho, dois pontos altos. Trabalho ponto sobre ponto, até completar dez. Já tenho quatro, cinco, seis, sete, oito. E aqui no intervalo, dois. Nove e dez. Duas correntes e finalizo. No espacinho, dois pontos altos. Aqui, ponto sobre ponto. Aqui, já estou com oito pontos altos. No intervalinho, um. Então, já estou com nove. E aqui, ponto sobre ponto. Dez pontos altos, tá? Voltei a ficar, ó, com três bloquinhos de dez pontos altos. Ou seja, repeti esta carreira. Duas correntes. Nos bloquinhos, ponto sobre ponto. E sobre o último, dois juntos. Aqui, já estou com seis. E sobre o último, dois juntos. Sete e oito, tá? Duas correntes e repete nos demais bloquinhos. Quando terminar aqui os bloquinhos, repete aqui o desenho com dez pontos, da mesma forma que fizemos aqui, tá, gente? Terminou a carreira, finaliza na terceira correntinha. Tira a marcação aqui da primeira carreira, que você já repetiu. E repete a segunda, onde está a marcação. Terminou a segunda? Finaliza, tira o marcador, repete a próxima, que é a terceira. Terminou a terceira, o mesmo procedimento, faz a próxima. Aí, eu já volto com vocês, tá? Não tem erro, é só olhar onde já foi trabalhado com as dicas que eu dei. Eu volto pra gente fazer o bico de acabamento. Bom, pessoal, finalizei aqui todas as minhas repetições até esta carreira aqui que eu falei pra vocês, a quarta carreira, tá? Fizemos aqui a carreirinha com dez pontos altos, ó, dos bloquinhos. Depois, repetimos a próxima, exatamente igual. Depois, a próxima. E esta última aqui. Caso você queira o seu tapete mais largo, repita a próxima, a próxima, e assim por diante, tá bom? Assim, você vai formando mais desenho e seu tapete fica mais largo aí. Essa dica é para todas as peças aí do joguinho, tá bom? Finalizei aqui, quero trazer uma outra dica pra vocês também, que eu estou sempre ressaltando aí, ó. O meu primeiro novelo de 400 gramas do barroco Maxcolor da Círculo. O primeiro novelinho acabou quando eu estava nessa fileirinha aqui embaixo, ó. Nessa penúltima carreira, tá? Precisei trocar, pegar o novelo novo e finalizei a última carreira. Então, meu segundo novelo, ó, está cheio aqui ainda e estou quase terminando meu jogo de banheiro já. Finalizei aqui, como eu vou trocar de cor, então, eu vou cortar o meu fio pra entrar com o bico de acabamento agora. Lembrando que você pode fazer da cor de sua preferência e pode fazer o seu trabalho todo de uma cor só também. Dou um nozinho e vou entrar com a outra cor. Bom, vamos lá. Esse novelo aqui que eu estou usando só para o bico de acabamento, olha, está cheio ainda, tá, gente? Dá pro jogo completo, ainda sobra bastante fio aí. Vou colocar meu fio aqui no mesmo pontinho onde eu acabei de arrematar. Já deixo esse fiozinho pra ir trabalhando sobre ele. Entro aqui no mesmo fio, no mesmo ponto, aliás. Dou um nozinho. Já vou trabalhando sobre esses dois fiozinhos. Entro no mesmo ponto, busco meu fio, vou subir aqui duas correntes, altura de um ponto alto, tá? Venho no próximo ponto, o segundo ponto, no próximo, o terceiro. Nós vamos trabalhando agora ponto alto sobre cada ponto. Chegou no intervalo de correntinha, eu fiz duas correntinhas, então, eu faço um pontinho alto sobre cada correntinha. Se preferir, pegue por dentro, não precisa pegar na correntinha, pode pegar aqui por dentro do ponto, tá? Aqui mais um. E sigo trabalhando ponto sobre ponto. Lembrando que quando chegar lá na parte oval, que faz a curva do nosso trabalho, nós vamos manter ponto sobre ponto e sobre o último dois juntos, tá bom? Por toda a volta. Bom, pessoal, aqui eu já dei a volta em toda a minha peça. Finalizei aqui na terceira correntinha com ponto baixíssimo. Agora, nós vamos dar seguimento aos nossos bloquinhos de três pontos altos. Subo três correntes, altura de um ponto alto. No próximo ponto, o segundo ponto alto. E no próximo, o terceiro, meu primeiro bloquinho. Faço uma, duas, três, quatro correntinhas. Pulo um, dois, três, quatro. Vem no próximo, mais um bloquinho de três pontos altos. Só isso por toda a volta, tá, gente? A dica que eu vou trazer é muito importante. Pra você que tem um ponto mais soltinho, pule até cinco pontos aqui ao invés de quatro. E no próximo, inicie o próximo bloquinho, tá? Uma, duas, três, quatro correntinhas. Ao invés de pular um, dois, três, quatro, pule cinco e pegue no sexto. Porque senão, quando você pôr seu tapete, ele vai criar babados aqui. Porque vai ficar muito perto os pontos quando você fazer a carreira do leque. Se pular quatro aqui na parte reta, aqui na parte oval pule três. Se pular cinco aqui na parte reta, aqui na parte oval pule quatro. Sempre um a menos na parte oval pra não repuxar o trabalho aqui também, tá? Então, eu vou dar a volta aqui em toda a minha peça e já volto aqui juntinho com vocês. Bom, pessoal, aqui já dei a volta em toda a minha peça com os meus bloquinhos de três pontos altos, olha. Caso chegue aqui no final, você vê que o seu não vai bater, não dá certo, aí você pula menos ou mais nos bloquinhos anteriores. Pule mais pontos ou menos pontos. Se possível, trabalhe até dois juntos em alguns pontinhos pra dar certinho, tá? Fiz aqui meu último bloquinho, quatro correntinhas, venho aqui na terceira correntinha onde iniciei o primeiro ponto baixíssimo, certo? Venho aqui já no próximo ponto, ó, no segundo ponto alto do bloquinho, faço um ponto baixo no ponto do meio. Laço e vou iniciar agora o meu leque. Um, dois, três pontos altos. Agora, nós fazemos um picô duplo. Três correntes, volto nas duas cordinhas do ponto alto, prendo com ponto baixo. Novamente, três correntes, volto nas duas cordinhas do ponto baixo e prendo com ponto baixo. Laço, volto no mesmo intervalo, mais três pontos altos. Dois e três. Sempre vindo, ó, aqui no próximo bloquinho, no ponto do meio, ou seja, no segundo, prendo com ponto baixo. Mais uma vez, venho no próximo intervalo, três pontos altos. Dois e três. Três correntes, volto nas duas cordinhas do ponto, prendo com ponto baixo. Três correntes, volto nas duas cordinhas, ponto baixo. Laço, volto no mesmo intervalo, três pontos altos. Dois e três. Sempre aqui no próximo bloquinho, prende com ponto baixo no ponto do meio, certo? E assim, eu sigo repetindo por toda a volta. Bom, pessoal, já dei a volta em toda a minha peça aqui com os meus leques. Esse aqui foi meu último leque, aqui, ó, é aquele pontinho baixo que a gente fez no ponto do meio. No pontinho baixo, eu faço um ponto baixíssimo, assim que eu terminei meu último leque, tá? Só cortar o fio e fazer o arremate, aquele mesmo arremate que foi feito em todas as outras peças. Dou um nozinho, levo o fiozinho lá pra trás e divido esse fio ao meio. Bom, pessoal, então, assim eu finalizo mais uma videoaula aqui com vocês. Nosso tapetinho da pia, do nosso joguinho de banheiro Mila. Eu espero de coração que vocês tenham gostado de acompanhar mais essa videoaula. Curta e compartilhe nossos vídeos nas redes sociais que vocês participam. Convide também um amigo a se inscrever aqui no canal. E ativar o sininho de notificações, porque toda semana tem uma aulinha nova aqui pra vocês. Muito obrigada pelo grande carinho e até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri